Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo aqui para o canal mais uma alporquia de manga que eu fiz Olha aqui pessoal Ela ficou mais ou menos mais de 60 dias para criar raiz Está toda enraizada E agora eu vou plantar num vaso essa muda Para vocês que não sabem como fazer a alporquia de manga Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo Vocês dão uma olhadinha lá, um passo a passo de como fazer a alporquia, ok? Agora eu vou plantar essa muda aqui diretamente num vaso Para que ela possa se desenvolver e futuramente dar frutos Olha aí, a alporquia está totalmente enraizada E aí 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 Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu volto aqui para mostrar o resultado da alporquia de manga Para vocês Olha só que linda Veja só as brotações dela, como está bem vigorosa Eu plantei assim Ela ficou bem torta Porque o galho ia ser meio envergado Então se eu colocasse bem no meio Essa ponteira dela aqui ia ficar virada muito para baixo Então eu joguei lá para o canto Mas depois quando eu for plantar num vaso maior Eu arrumo direitinho Aqui foi só para poder plantar o galho, né? Para continuar o desenvolvimento Olha só que linda Que belezura, né pessoal? Aqui, ó Eu notei também que está brotando Olha só Tem esses três galinhas aqui que também deixei Mas eles não brotaram não Mas está verde Coisa linda, né? Essa aqui é uma alporquia de manga No caso essa manga aqui é variedade de coquinho Vou mostrar uma outra alporquia também que eu fiz no mesmo dia Essa mangueira aqui, ó É a mesma Eu tirei dois alporque E plantei os dois galhos no mesmo dia Só que no vídeo eu só mostrei esse Mas isso aqui também é uma alporquia Olha só que belezura Muito lindo, né pessoal? Então é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês Aqui a minha mangueira feita de alporquia O resultado dela As brotações A atualização então aqui do alporque Ok? É isso aí pessoal Deixa um like no vídeo para ajudar o nosso canal Compartilha Se inscreva no canal vocês que não são inscritos E tchau tchau para todos Até o próximo vídeo